Segundo Crônicas capítulo 32 Ezequias prepara-se para resistir a Sennacherib. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Sennacherib, rei da Assíria, invadiu Judá. Ele sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Sennacherib pretendia guerrear contra Jerusalém, consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens, e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam, por que deixar que os reis da Assíria venham e encontrem toda essa água? Depois, com grande empenho, consertou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou os muros de arrimo da cidade de Davi, e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Nomeou-os sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem se desanimem por causa do rei da Assíria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Senaqueribe afronta a Ezequias e ao Senhor. Mais tarde, quando Senaqueribe, rei da Assíria, e todas as suas forças estavam seteando Laques, mandou oficiais a Jerusalém com a seguinte mensagem a Ezequias e a todo o povo de Judá que morava lá. Assim disse Senaqueribe, rei da Assíria, em que vocês baseiam a sua confiança para permanecerem cercados em Jerusalém? Quando Ezequias diz, O Senhor, o nosso Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria, ele os está enganando, para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Ezequias que retirou os altares desse Deus, dizendo a Judá e a Jerusalém, Vocês devem adorar diante de um só altar e sobre ele queimar incenso. Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizemos a todos os povos das outras terras? Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-los das minhas mãos. Os oficiais de Sennacherib desafiaram ainda mais a Deus, ao Senhor e ao seu servo Ezequias. Sennacherib também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando, assim como os deuses dos povos das outras terras não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo, com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. A destruição do exército dos assírios. E o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate, todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Sennacherib, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias. Rei de Judá Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Doença de Ezequias Naquele tempo Ezequias ficou doente, e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal miraculoso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso, e não correspondeu à bondade com que foi tratado, por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se reconhecendo seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Construiu depósitos para guardar prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e todo tipo de objetos de valor. Também construiu armazéns para estocar trigo, vinho e azeite, fez ainda estábulos para os seus diversos rebanhos e para as ovelhas. Construiu cidades e adquiriu muitos rebanhos, pois Deus lhe dera muitas riquezas. Foi Ezequias que bloqueou o manancial superior da fonte de Gion, canalizou a água para a parte oeste da cidade de Davi. Ele foi bem sucedido em tudo o que se propôs a fazer. Mas, quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou, para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. A morte de Ezequias Os demais acontecimentos do reinado de Ezequias e os seus atos piedosos estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro dos reis de Judá e de Israel. Ezequias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na colina onde estão os túmulos dos descendentes de Davi. Todo o Judá e o povo de Jerusalém prestaram-lhe homenagens por ocasião da sua morte. E o seu filho Manassés foi o seu sucessor. Caso você queira continuar ouvindo o próximo capítulo é só clicar na tela que está aparecendo no seu vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário. Curta e deixe seu comentário.